As sandorinhas voltaram e eu também voltei Pousar no velho ninho que o dia que deixei Nós somos sandorinhas que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha, eu paro e sonhando, mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade, porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não fazerão As sandorinhas voltaram e eu também voltei Pousar no velho ninho que o dia que deixei Nós somos sandorinhas que vão e que vêm à procura de amor Igual a andorinha, eu paro e sonhando, mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade, porque na verdade Uma andorinha voando sozinha Nós somos sandorinha, nós somos sandorinhas que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha, eu paro e sonhando, mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade, porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não faz verão Não faz verão Te amar foi um erro Foi um erro de amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Nas loucuras que eu já vi Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um assoberto, muito perto de um certo Esperando alguém cair, iludir, se ferir Seu amor é desse jeito banhoso, safado, gostoso demais O amor é um fato quente, atraente e envolvente Faz a gente se servir, engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Cadê o grito dos apaixonados? Se te amar foi um erro Vou no erro te reanar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um rosto aberto Muito rato, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito Um manhoso, safado e gostoso Demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Nunca mais Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer O amor é um jeito que me apavora Que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que eu sofri E o que chorei Se eu devia não pegar Já apaguei Por favor não me ponha Seu castigo Fica comigo Quero fazer com você O amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor De amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Joga esta mala no chão Tranca a porta e me beija Só Deus sabe o que eu sofri E o que chorei Se eu devia algum pecado Eu já apaguei Por favor não me ponha O seu castigo Vida comigo Quero fazer com você O amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Joga esta mala no chão Tranca a porta e me beija Joga esta mala no chão Joga esta mala no chão Tranca a porta e me beija E me beija E me beija Joga esta mala no chão 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 Chega De viver humilhado Tentando mostrar-te um mundo melhor Chega Pois eu sinto que cada dia que passa você está cada vez pior Chega De esconder meus desgostos sofrendo demais para ver que sorris Chega De passar tantas noites pensando em você sem poder dormir Chega De dedicar carinho e amor tão sincero a quem não merece Chega Chega De esconder meus desgostos Sofrendo demais para ver que sorris Chega Chega De passar tantas noites pensando em você sem poder dormir Chega De dedicar carinho e amor tão sincero a quem não merece Chega Chega De fingir que não sei que tu deitas comigo Ou o pensamento tão longe adormece Chega 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 Coração Nas ondas do rádio e terreno Gritando em meu peito Gritando em meu peito Vai ser vídeo-teipe de amor Lembranças da nossa paixão Se esta canção que eu cantou Tocar em seu coração Tocar em seu coração Vai canção Vai dizer pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Do jeitinho dela Amigo da TV Eu conto com você Aquela vez os meus olhos na terra Que chamam por ela E choram por ela Vai canção Vai dizer pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai canção Vai dizer pra mim Não tem mais solução A rotina começa de novo Na segunda-feira Esperar tanto tempo Sozinho Não é brincadeira Terça-feira é muito pior É difícil ficar sem você Já é quarta-feira Já é quarta e o sol Outra vez Vai aparecer E o desejo de novo Em meu peito Aceite a vontade E verá o telefone E verá o telefone Amor e saudade De quinta-feira Eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama E aí, tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo certo, eu e você Um paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo A gente volta A chorar Que o desejo de novo em meu peito Acende a vontade Que pega o telefone e diz Amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo sempre eu e você no paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo sempre eu e você no paraíso No cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar No domingo a gente volta a chorar Ah, 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 ah Pega do C10 Pega do C10 O top dos 4 e 2 Isso daí é da década de 90 Isso já fez muito mais mãe chorar Muita gente sofrer Tava aprendendo cantar Nunca imaginei que você Quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que eu e você no paraíso Tudo que você me falou Tõe no meu coração Loucura cheia de solução Tô a minha vida Não dá pra esquecer a emoção De sentir com você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão É, você deu até vontade de tomar 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 Eu não tenho tempo Eu não tenho tempo a perder Eu não tenho tempo a perder É, você deu até vontade de tomar Paixão Paixão Muito prazer em revelar Você está bonita Eu não tenho tempo a perder Só você Eu não tenho tempo a perder 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 Forças na esperança, que você chegue me pedindo, pra voltar. Eu me naufrago em seu suor, com um barquinho de papel. Eu busco estrelas nos teus olhos, eu me lambuzo no seu pé. Eu faço tempo pra você, e vou morrendo me entregar. É pena que você não entende o meu jeito de amar. Eu me naufrago em seu suor, com um barquinho de papel. Eu busco estrelas nos teus olhos, eu me lambuzo no seu pé. Eu faço tempo pra você, e vou morrendo me entregar. Não vou te culpar, eu já sei perder, também sei ganhar. Pode ser que tua sorte queira mudar. Sim, eu sempre te adorei, tudo suportei. Nunca reclamei pela minha lei, não necessito arriscar outra vida. E não, não vai dar mais praisfeira. Eu já não quero ficar, vendo o meu sonho passar. Não sou condenado a ti, não serei mais quem um dia fui. Se você volta pra mim, já não vai mais me encontrar. Tudo um tom de lugar. Tudo um tom de lugar. O sentimento acabou, nada me leva a chorar. Olha, não vou te culpar, eu já sei perder. Tudo é sempre igual, para que sofrer? Não tem mais volta, é ponto final. Se o amor que eu recebi, tudo eu paguei. Não te devo mais tentar entender. É jogo acabado, e as cartas são minhas, e não. Não vai dar mais praisfeira. Eu já não quero ficar, vendo o meu sonho passar. Não sou condenado a ti, não serei mais quem um dia fui. Se você volta pra mim, já não vai mais me encontrar. E a lua vai brilhar de outro lugar. Não vou amanhecer, vai me despertar enquanto na lua. Seu nome não é de lembrar. Seira, será a sombra de uma lembrança. E não, não vai dar mais praisfeira. Eu já não quero ficar, vendo o meu sonho passar. Não sou condenado a ti, não serei mais quem um dia fui. Se você volta pra mim, já não vai mais me encontrar. Não, 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 não vai dar mais praisfeira. Eu já não quero ficar, vendo o meu sonho passar. Não sou condenado a ti, não serei mais quem um dia fui. Se você volta pra mim, já não vai mais me encontrar. Me diz como vai ficar, se o beijo deseja ficar. Se o gosto e o cheiro do teu corpo tá em tudo pelo ar. Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar. Não tem jeito, mesmo até seus defeitos. E o meu medo me faz lembrar. Ah, esse amor me devora e descrama meu peito. Me deixa retado e cheio de medo. Todo apavorado, pensando no que vai dar. Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora. É uma situação que não tem quem ter conta. É pau, prata, imploro e do que bate e desmonta. Me diz como vai ficar, se o beijo deseja o que eu sinto. Tudo aqui lembrar você. Me diz como vai ficar. Vê suas coisas espalhadas pela sala, como é que eu vou fazer. Me diz como vai ficar. Me diz como vai ficar, se o gosto e o cheiro do teu corpo tá em tudo pelo ar. Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar. Me diz como vai ficar. Não tem jeito, vejo até seus defeitos. E o meu medo me faz lembrar. Ah, esse amor me devora e descrama meu peito. Me deixa retado e cheio de medo. Todo apavorado, pensando no que vai dar. Me diz como vai ficar. Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora. É uma situação que não tem quem ter conta. É pau, prata, imploro e do que bate e desmonta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ontem ao sair do meu trabalho, estava louco de saudade de você. Coração quase explodindo no meu peito. Magoado com despeito na vontade de te ver. Eu parei num barzinho da avenida E pedi uma cerveja no balcão. Uma gelada foi a única saída Pra calmar as batidas que senti no coração. Arrasado eu pedi outra cerveja Só pra ver se amenizava a minha dor Eu senti que a cada gole que eu tomava A saudade aumentava eu morrendo de amor Só de raiva eu pedi outra cerveja Só de raiva eu pedi outra cerveja Agonizado com a tristeza que senti Envolvido naquela solidão Rebrusei sobre o balcão E ali mesmo adormeci Meu amigo me levou embora Aposto ao mar as três cervejas no balcão Ontem eu estava alucinado Correi pra casa embriagado de paixão Eu confesso que chorei sem confiança Tinha motivos pois estava apaixonado Bebi cerveja misturada com paixão E foi por isso que eu fiquei embriagado Correi pra casa embriagado Correi pra casa embriagado de paixão Corre pra casa embriagado Corre pra casa embriagado Corre pra casa embriagado Corre pra casa embriagado Arrasado eu pedi outra cerveja Só pra ver se amenizava a minha dor Eu senti que a cada gole que eu tomava A saudade aumentava eu morrendo de amor Só de raiva eu pedi outra cerveja, agoniçado com a tristeza que senti Envolvido naquela solidão, rebusquei sobre o balcão e ali mesmo adormeci Meu amigo me levou embora, a costumar as minhas cervejas no balcão Ontem eu estava alucinado, voltei pra casa embriagado de paixão Eu confesso que chorei dentro de criança, tinha motivos pois estava apaixonado Deve cerveja misturada com o bar e o chão, e foi por isso que eu fiquei embriagado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cair em teus braços e matar esta dor que eu estou sentindo Apesar do que houve entre nós, pra você voltaria sorrindo Não pensaria sequer na razão, se foi eu ou você quem errou Muitas vezes por simples capricho, se destrói todo um sonho de amor Nosso caso só tem dois caminhos, um caminho tenho que escolher Hoje eu quero voltar, mas não posso, meu orgulho me fez compreender Que entre dois, quando um deixa o outro, no caminho alguém vai sofrer Nosso caso só tem dois caminhos, um caminho mais certo é esquecer Não pensaria sequer na razão, se foi eu ou você quem errou Muitas vezes por simples capricho, se destrói todo um sonho de amor Nosso caso só tem dois caminhos, um caminho tenho que escolher Hoje eu quero voltar, mas não posso, meu orgulho me fez compreender Que entre dois, quando um deixa o outro, no caminho alguém vai sofrer Nosso caso só tem dois caminhos, um caminho mais certo é esquecer